As mesmas respostas não criam novas soluções. É preciso desbravar, inovar, tentar. O mercado recompensa quem olha para os negócios de um jeito novo. Criatividade, agilidade, liderança, competitividade. Prepare-se para o mundo. Faça um MBA FGV presencial ou online na área de negócios. FGV. Referência para a sua carreira e para a sua vida. FGV.